Fala galera, aqui quem fala é o Limecatriz, muito pra vocês e finalmente saiu o review do Crocodile, então vamos ver. E aí pessoal, então vamos ao review. Queria dizer que demorei um tempão pra fazer mil desculpas, mas no momento foi o meu action mais difícil de se fazer, porque teve muito detalhe, muita busca, material diferente que eu tive que utilizar. Então foi realmente muito complicado, eu acho que eu mostrei ele o que? O ano passado, eu devo ter demorado um ano, dois anos pra fazer esse boneco aqui. Mas que bom que vocês esperaram, né? E o One Piece tá no hype agora com a série e tal, então vamos lá. Pra quem não sabe, eu usei um Batman, eu vou botar a imagem aqui do lado, da McFarlane, eu comprei um tempão atrás, no AliExpress original, eu comprei por, sei lá, 70, 60 reais. E por que eu comprei o McFarlane? Porque o Crocodile, como vocês sabem, ele é muito grande, se eu não me engano ele tem tipo 2 metros e 50, 3 metros. Então seria um boneco grande. Então essa é a dica, ah, ele me quer, eu quero fazer um personagem grande. Procure linhas grandes. McFarlane Toys, por exemplo, é uma linha maior que os Marvel Legends, sacou? Hot Toys obviamente é muito maior, mas é muito caro, que é aquela linha de 30 centímetros, tipo o McSteel. A gente tem os NECA também, que são a mesma escala dos McFarlane, se eu não me engano, que é a escala, acho que é 6 ou 7, não lembro qual que é. Não, muito, é 10, 10 barra 1. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa, a comparação de tamanho, né? Então tá aí o Crocodile, vocês sabem que ele é muito grande. E aqui tá o Luffy do lado dele, olha lá. Eu acho que tá muito boa a escala, sinceramente. Aquela coisa, né? Infelizmente o One Piece tem uma escala tão absurda que os personagens têm que ser menor no action figure. Exemplo disso é que vocês sabem que o Kaido vai ser lançado, e ele tá tipo assim, umas, sei lá, umas 10 vezes menor do que o anime. Por exemplo, esse boneco aqui a gente vai ter a escala dele, rapidão. Ele tá com exatos 20 centímetros e meio, quase 21 centímetros, tá? Aqui na cabecinha dele aqui, é, basicamente 21, 20 centímetros e meio. O Kaido tá com 34 centímetros. E a gente sabe que o Kaido é, pô, é umas 20 vezes maior que o Crocodile. Mas, né, não tem como ninguém conseguiria comprar ou ia caber na coleção, né? Coisas de action figure, infelizmente. Então vamos ver aqui a figura, tá? Cara, ela tem muitos acessórios. Eu vou mostrar pra vocês aqui todos os acessórios que eu fiz, e não são poucos. Então eu vou pegar eles aqui e já mostro em detalhes pra vocês. Começando aqui, ele tem dois ganchos, eu fiz duas opções. Que é o gancho de ouro, né? Claramente não é ouro. Deve ser ouro, mas não faz sentido ser ouro, obviamente, porque o ouro teria amassado. Mas tá aqui, ó. Eu pintei com tinta acrílica dourada, usando aerógrafo, pra ele ficar completamente liso aqui. Então vocês estão vendo. E esse daqui, pra quem não conhece, é aquele gancho de veneno, né? Que é o que tem por baixo desse daqui. Então é um gancho prata, e aqui eu fiz um veneno escorrendo. Que eu me inspirei numa figura do Crocodile que tem isso. Bem legal aqui, né? Então eu pintei de prata, e depois aqui, pra quem não tá se perguntando como é que eu fiz o veneno, eu fiz ele de cola quente, tá? E os ganchos também foram feitos com arame. É simplesmente um arame por dentro, e depois eu mudei com a Durepox por fora. Certo? Agora os próximos acessórios que obviamente não poderiam faltar, são os acessórios de areia, né? O mais simples dele é esse tornadinho aqui, que é aquele ataque que ele faz, que ele começa a criar um tornado na mão dele. Então esse tornado aqui dá pra encaixar na mão dele, eu vou mostrar depois. E essa mão aqui em formato de areia, tá? Olha só. Foco, obrigado. É uma mão aqui, você pode ver, né? De pão fechado. E ela tem essas areias aqui saindo. Pra quem não tá se perguntando, isso daqui era mão de outro personagem, né? Obviamente. E isso daqui é a mesma coisa. Eu só usei uns arames aqui. E toquei um monte de Durepox em cima. Pra fazer efeito de areia, eu já inserrei no canal, mas eu vou repetir, é muito fácil. Tu bota Durepox, né? Faz ali, modela tudo que tem que modelar, o formato que tu quer. E aí tu pega a esponja pela parte verde e fica apertando aqui, ó. Fica apertando, 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 e aí ele vai ter toda essa textura aqui, tá? Aí tu pinta com marrom e depois com uma cor mais clarinha ali, né? Um amarelo queimado, uma coisa assim. Por cima. E ela vai ficar iradíssima. Agora vamos para o Crocodile. Ele tem esse, sobretudo dele, iradíssimo. O outro é incrível, né, meu? É tipo, cada design dos personagens mais legais do que o outro. Acho que todos os Shichibukais são muito legais e um cada um é diferente de outro. O Crocodile, o cara, claramente, ele é inspirado meio que nos gangster mafiosos, assim, né? Todo, pô, todo o visual dele, o jeito que ele age, o jeito que ele fala. Aliás, falando do jeito que ele fala, aqui no Brasil ele é magistralmente dublado pelo Francisco Júnior. É um, cara, ele dá, nossa, ele dá uma vida incrível para o personagem. É incrível, sério. Se vocês não viram um piso dublado, por favor, assistam. Façam esse favor para vocês mesmo, porque é uma obra de prima, tá? E olha só, cara. Então, tá. Uh! Essa parte aqui foi uma que eu quebrei muito a cabeça para fazer. Eu pensei, posso fazer de tecido, posso não fazer de tecido, como é que eu vou fazer? E aí, no final, o que eu fiz? Eu escolhi fazer de EVA. Eu consegui modelar ele, né? Então, eu usei um EVA aqui, eu esquentei ele, modelei ele por cima, aqui do personagem, para ele ficar com essas curvas aqui, certo? As mangas também foram feitas de EVA, aí eu colei nela. Certo? Os botões também foram feitas de EVA, tá? Seis botões aqui que ele tem. E essa parte aqui da... Não sei como a gente pode chamar isso daqui. Sei lá. Essa parte de cima aqui que vocês estão vendo, ela foi feita... Opa, foco, por favor. Ela foi feita com durepox. Eu só coloquei aqui uma cobrinha de durepox por cima e fui fazendo os detalhes aqui. Eu tentei fazer de tecido, né? Aquele tecido meio plumado, não sei como é que se chama. Vocês estão a entender o que eu quis dizer, né? Mas eu não consegui. Não ficou, ficava soltando pelinho e tal, mas eu preferi não fazer, tá? E esse casaco sai aqui. Ele é bem simples de te tirar. A gente puxa a cabeça do crocodilo e, ó, ele sai. Ele fica assim, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui por dentro ele é cinza. Por fora ele é preto. E eu tentei... Como é uma coisa muito simples, eu tentei dar bastante cor pra ele. Então ele é cinza com sombreado preto por dentro aqui, ó. Como vocês podem ver. Por fora ele é preto com sombreado marrom. Aí vocês não vão conseguir enxergar muito bem. E essa parte aqui eu pintei de bege, depois de amarelo e sombrei com marrom. A única coisa que só tem uma cor aqui é a parte dourada aqui, que são os botões, tá? E depois eu passei um verniz nele, certo? Aliás, pra quem tá se perguntando... Ele vem cá, como é que se pinta EVA, né? Ah, ele vem cá, eu pinto EVA e ele fica ruim, fica feio. Então tá, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o EVA e esquentar ele. Claro que se você é uma criança, você não pode fazer isso. A gente pede essa ajuda de um adulto. Então tu pega o EVA e passa... Pega o EVA, bota uma folha em cima e passa com ferro de passar roupa. Ele vai encolher de tamanho e vai sair aqueles buraquinhos que tem, sabe? Entre o IVA que a gente consegue enxergar. Depois disso é só passar uma camada de cola. Cola branca mesmo, essa descola. E pinta. E depois passa um verniz, se tu quiser. E é isso. E ele fica incrível assim, parece um plástico. Ó, como ele fica bonito aqui, né? Certo, agora vamos ao Crocodile. O que dizer do Crocodile, né? Pô, ele tá incrível. Eu, com certeza, talvez seja minha custom favorita. Porque é o que eu mais demorei pra fazer também, né? Tem esse ponto aqui, né? Mostrar o pé dele pra vocês, que vocês não estão enxergando, né? O pé dele, graças a Deus, eu não consegui... Não consegui. Não tive que mexer nada. Porque o sapato que o Batman tava usando, né? Que é a figura que eu usei. É muito parecido com o sapato Crocodile. Né? Que é um sapato social. Tênis, sapato. Sempre confuso. Ó. Vocês podem ver aqui. Eu só tive que fazer essas fivelas aqui que ele tem em cima. Tá? Então, tá? Olha, de... Eu vou começar falando sobre o que eu tive que fazer de escultura, né? As coisas mais complicadas. Foi isso daqui, né? Eu tive que fazer completamente. Tudo isso daqui foi feito na mão. Tá? A perna dele aqui. Eu tive que aumentar porque o Crocodile... Aliás, isso não é uma coisa. Vocês vão olhar esse boneco que vão dizer, nossa, mas ele é meio desproporcional. O One Piece inteiro por si só é desproporcional, tá? Então tem poses que ele pode ficar bonito e tem poses que ele pode ficar ridículo. Porque ele tem umas pernas gigantes que são... Pegar a perna dele aqui é maior do que a virilha até a cabeça. É bizarro, assim. Muito grande. É maior que tudo aqui. O Sandy também tem esse problema. Pô, o Doflamingo nem se fala, então. E tem personagens igual o Kaido que tem uma perna de minúscula e o braço do cara é três, vinte vezes maior que a perna. Então, sei lá, né? One Piece. Oda. Então tá, né? Como eu falei, eu aumentei o tamanho da perna aqui. O braço dele eu tive que dar uma aumentada também, certo? É claro, aquelas modelagens básicas. Então eu tive que fazer aqui a camiseta dele, o lenço dele. Essa mão aqui eu tive que fazer todos os anéis aqui que o Kodayu tem. Ó, as costas aqui. O cinto dele, obviamente, também tive que fazer. Uma coisa que deu pra aproveitar foi a fivela aqui do cinto de utilidades do Batman. Certo? Ó, vocês podem ver aqui. Eu vou trazer ele pra perto pra vocês verem em detalhes. Olha assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Olha só. Eu vou até ter que dobrar as pernas do Kodayu porque ele não cabe de pé na frente da câmera. Que loucura. Ó, ficou assim a head dele, tá? Eu gosto bastante dessa head aqui. Eu queria poder ter comprado outra. Mais uma, no caso, né? Pra ter mais uma opção de rosto, mas eu não consegui. A única coisa que eu tive que fazer pra ele foi o cachimbo. Cachimbo não. O charuto dele, tá? E claro, repintei toda a head, esse tipo de coisa aqui. E eu fiz mais detalhes aí em volta do olho pra dar mais expressão. Então, aquelas rugas assim, meio de irritado, eu fiz também. O cabelo dele eu tive que dar uma aumentada porque ele era meio pequeno na head, como vocês se lembram, né? Pescoço também eu tive que fazer porque o pescoço do Kodayu não faz sentido. Ele é gigante. Ai, cara, eu adoro, sinceramente, o design dos personagens. Tudo isso daqui eu tive que fazer. Vocês podem ver aqui, né? O que mais aqui nas costas dele aqui, ó? A gente tem todos esses detalhes aqui, ó, no braço e tal. Ó, a mãozinha dele aqui, ó. Cheia dos anéis. Então a gente tem um prata, um verde, um vermelho, um azul. Aqui, obviamente, o gancho dele gira e dá pra tirar e botar o outro. Olha só, a calça dele é bem simples. É só uma calça cinza e um sapato preto, certo? Vou mostrar pra vocês como é que coloca, né? O tornadinho dele, sei lá, se chama de tornado. Mas é bem simples, é só pegar a mão dele. Aí aqui embaixo ele tem um plásticozinho que eu coloquei, né? Porque, obviamente, ele não vai conseguir equilibrar. Aí tu vem aqui, ó. Tu coloca entre esses dois dedos aqui. E puxa essa linguetinha aqui pra baixo. É bem simples. Ó, e deu. E ele vai ficar segurando aqui, ó, o tornado. Vou até mostrar pra vocês como é que fica. Ó. E aí ele fica... Assim. Olha só. Bem legal, né? É coisa simples que a gente vai inventando e pensando durante quando vai fazendo o boneco. Eu acho que ficou muito legal. Então, tá, né? Vamos ver as articulações que o crocodilo tem. Incrivelmente ele é bem articulado. Ó, a cabeça a gente tem 360. Pra cima e pra baixo. Um pouquinho até. O braço dele abre muito. Olha só. Abre até que em cima. Ele tem uma articulação borboleta até. Mas é mais pra cima do que pra frente e pra trás. É só pra cima. Aliás, uma coisa que demorou pra eu fazer foi o seguinte. Ele tem essa articulação borboleta e eu fiquei pensando como é que eu vou pintar ela, né? Eu tingi o boneco, né? Usei aqui, ó. Aquela coisa que eu mostrei pra vocês que eu uso pra tingir. Aí ele tem uma articulação no bíceps aqui, ó. Normal. Ele tem dois pontos no cotovelo. Isso aqui dos dois lados. A mão dele gira e vai pra cima e pra baixo. Como vocês já sabem. Aqui ela não gira até porque não faz sentido ele girar. Já que ele não tem a mão dele, né? Então aqui ele só mexe. O que gira vai ser o gancho dele. Aqui no tórax. Ele tem uma articulação que vai pros lados. Aqui, ó. Tanto pra cá quanto pra cá. Pra baixo ele não vai muito. Pra trás um pouco. Aí ele tem uma articulação giratória aqui na cintura. Que vai bastante pra baixo. Pra trás. Pra um lado. Pro outro. As pernas abrem totalmente. É incrivelmente o Marco Falene que tem bastante articulação, né? Que normalmente eles não tem. Ele não levanta muito aqui a perna. Pra trás também não vai muito. O joelho dele tem uma articulação dupla. Aqui. O pé dele vai pra frente e pra trás. Gira. E tem na ponta do pé. Certo? Uma coisa que é interessante falar é que eu quis deixar ele o mais bonito possível. Então, não sei se perceberam, mas sim. Eu tampei todos os rebites que ele tinha. Então, vocês podem ver que ele não vai ter rebite aqui no braço dele. E também não tem rebite na perna dele. Certo? Que deixa ele com uma cara muito mais bonita realmente. Quem fala que deixa, realmente deixa. Eu espero que vocês tenham gostado desse Crocodile. Comentem aí. Gostaram? Acharam que valeu a pena a espera? Ficou incrível? Não ficou? É o meu melhor curso? Não é? Então tá, pessoal. Vou pedir só mais uma coisa pra vocês. É o seguinte. Vão lá no Instagram do canal. Porque tem muita coisa legal. E vai ter muita foto do Crocodile lá, tá? Tá aqui na descrição. E sim, vai ter spoiler do próximo custom que vai aparecer aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Fui. Fui.